Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é o Ryuk. E hoje eu trago vocês a TT LADMO dia 14 do 12 de 2022. Então, vamos começar. Antes de começar, aquela bica no like aí. Se você não for inscrito, por favor, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Você já sabe, na descrição, que é botar Kral com os melhores preços do mercado, Rei das Coins. Caso você não saiba como botar, ao lado do link tem um vídeo meu explicando se vale a pena, né, o custo-benefício e te ensinando também a botar o Kral. Outro link da descrição, caso você queira vender um item ou comprar um item e não sabe o preço que está atualmente no mercado, é isso mesmo. Gratuitamente pra você, temos um grupo agora chamado de Sniperteras. Lá é atualizado todo dia o preço de certos itens no DATS, os itens mais comercializados. E com isso, você tem a base pra poder vender os seus itens ou comprar os seus itens. Lembrando que é totalmente gratuito. É a melhor ferramenta que você pode ter como aliada pra fazer os seus terens. Então, no segundo link da descrição, tá lá. Galera, é o seguinte, a TT aqui hoje. Cara, o que chegou aí pra gente? É, Shotmon DX chegou ao jogo, né? Depois do Omega Shotmon, Shotmon DX chegou no jogo, já foi adicionado ao jogo. É, pra você conseguir ele, é de novo com campanha, né? Novamente com campanha, pra você poder tá conseguindo o item dele. E você tem que... Ai, ai, ai. Você tem que botar de 3 a 5 mil craws. No caso, 3 mil craws. E não é só botar o crawl. Eu acho que a parte mais difícil é essa. Porque não é só você botar basicamente o crawl. Você tem que gastar o crawl. Porque se fosse só botar, o cara até fazia um esforço e deixava lá, né? No meu caso, por exemplo. Ah, véi. Gastar os 3 mil craws, tá? Lembrando pra vocês. E outra, você tem que gastar os 3 mil crawl? Deixar logo avisado pra vocês. Por exemplo, tá aqui, ó. Eu tenho um crawl aqui e aqui tem o bônus. Quando a gente bota 3.600 craws, que é o que você vai ter que botar, provavelmente... Vem 600 no bônus aqui e 3 mil aqui. Você tem que gastar os 3 mil daqui, tá? Os 600 daqui não contam. Estão avisados. Bom, uma coisa que todo mundo tava esperando chegar é o novo membership. Que chegou na DMO e no KDMO. Como é que isso funciona? Esse membership, você ganhava Magnetic, gratuito. O speed de 50% ia para todos os tamers. Não vinha só, mas no membership, ok? E cara, simplesmente o GM não botou. E hoje cedo, a gente tava falando ali no Discord. Ele simplesmente falou que a comunidade não tinha gostado. Por isso que ele não trouxe. Eu não sei onde que ele leu o que ninguém gostou, né? Mas tudo bem, tudo bem. Às vezes eles falam as peras. Tá tudo certo. Olhando o cash shop aqui, cara. Simplesmente botaram um pack de Kaiser e Magna Shine aqui. Você aí que não botou cash ainda, cara. Isso aqui vale muito a pena. Valendo a pena 498 crowns, cara. Meu Deus do céu. Você vai conseguir ter o Magna e o Kaiser. Isso mesmo. Já vão vir com os itens Shines, ok? Então, na minha opinião, vale muitíssimo a pena. Muitíssimo mesmo, a pena esse pack aqui. E cara, se você for botar na ponta do lápis aqui. Eu acredito que isso aqui vai te custar algo em torne de uns 200 reais, tá? 210 reais. Então, eu acho que vale a pena aqui, não pelo Digimon que é, na minha opinião. Mas sim, porque você vai chegar mais perto de ter o buff aqui que o pessoal tá utilizando aí, ok? Então, na minha opinião, vale a pena. Falando em cash shop, também temos aí de Jaura a versão X e Y. A versão Y para ataque é mais forte. E a versão X, ela dá mais XP, tá bom? E a Y dá mais HP e ataque. Tá com um pack aí de transcendência também, que não me parece tão interessante. Mas, como vocês podem estar vendo aqui, vem 3 raremones. É, caixa de safira XP que vai até o level 90, Digimon. E 20 fruit homeostase. Na real... Falando pra pensar aqui pelo valor... É, isso aqui tá valendo a pena, viu? Você quer transcender aí um Digimon seu? Se viesse com mais um raremones tonks, né? Que aí, era certeza que ia transcender. Porque vir um 5-5 aqui é quase impossível, vou ser sincero com vocês. Não vou mentir, não. Aproveitando, vamos lá, vamos falar de gacha. Todo mundo tava esperando que botassem o Zid no gacha, né? Que nem fizeram na DMO e no KDMO, né? E simplesmente eles fizeram essa brincadeirinha aqui, ó. Botaram um Susano Munchin de novo. Donada, né? Desmão viram os saudades. Botaram aí o... O... O Xim aqui. Meteram essa. E botaram aqui. E o Otavice, interessante, que eles mudaram aqui, né? Antes você tinha um Otavice aleatório. Agora, você garante só o Otavice Snow, né? Não é mais um Otavice aleatório. Eles mudaram aqui. Isso aqui, na minha opinião, tinha que ter abaixado, né? Eles botaram aí 150 tiros aqui. Que é até mais que um garantido... Aqui, ó. 650 são de 1. E 70 são de 2, certo? Então, na realidade, você gasta mais pra dar esses tiros aqui. Do Disvice. Mas tudo bem. Então, tem OX e Susano Munchin aqui ainda. Ah, não sei se eu gosto muito disso aí, não. Essa ideia aí. Mas tudo bem. Todo dia que você logar, você vai apertar o botão E aí. E além de pegar aqui o seu... O... O evento de 100 dias, né? Eu vou pegar logo o meu aqui. Starmon hoje. Tem aqui o evento de gratidão. Primeiro dia. Caixa da gratidão. Nós vamos receber aqui. Vamos lá. Vamos ver o que vem aqui nessa caixa. Você abre ela. Ó. Já vem um Factory do A.O.A. E já vem aqui. É... Uma caixa de conjunto de 7 dias do Agumon. Isso aqui ajuda bastante, né? Já ajuda o pessoal a economizar. E tinha gente aí que tava precisando. Então, ó. Um Factory do A.O.A. Isso aqui eu vou entrar em depressão, né? Se eu juntar os 10 e vinha um A.O.A. Dentro disso aqui, eu me taco da ponte. Ou eu faço um 3-5 e uso pra transcender só de sacanagem. He. Meu Deus do céu. Enfim. Vamos dar um scan aqui nesse... Nesse... Nesse Egg aqui que veio. Pra ver. Sacanagem. Assim, eu não sei vocês, mas eu não tirei um 5-5 até agora, tá? Eu não tô nem brincando. É. Óbvio que não ia vir 5-5, né? Nunca vem. Enfim. Eu vou juntar isso aqui, cara. Eu vou dar scan em live. Não sei se eu vou me arrepender não, mas tudo bem. É. No 12º dia, como vocês estão vendo aqui, ó. Cadê? 12º dia vai vir Yellow Soccer pra vocês de 30 dias. Pra vocês não. Pra nós, né? Pra nós. Bom, então agora vamos falar dos eventos aqui, cara. Vamos começar aqui, ó. Vamos vir aqui no pinguim. Pegou aqui. Aqui a gente já sabe que tem que ir lá em Vila Ocidental, né? Aqui, ó. Só dar o jump. Vamos de jump de novo. Jump de novo. E... Ó. Aí agora a gente tem a diária aqui, ó. Trabalho de pesquisa que dá apps. E jump de novo. Então damos no jump. Vambora. Esconde com... Ô, meu Deus do céu. Cadê esse pinguim? Brincadeira? Tem hora. Vai brincadeira aqui. Entendendo. Posso entrar aqui? Entendendo. Nem apareceu nada. Então tá. Agora vamos pra Silver Lake. A gente já contou também. Para o próximo. Opa, já cheguei contando. Mas é normal. Completa a quest. O pinguim número 1 em DATS. Então vamos voltar pra DATS. Maravilhosa a quest, hein, Game King? Nota 10. Tá melhor que pegar as 15 lenhas lá, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eles gostam de dar trabalho. Em vez de botar todos os NPCs das quests aqui, não. Então vamos pra... Ó. Pra você continuar suas quests, galera. Vocês vão vir aqui, ó. Pegar o teu jump e vir aqui para a vila do começo, tá bom? Porque senão você não consegue completar suas quests. Cada pinguim daquele lá vai me dar uma quest, cara. Meu Deus do céu, Game King. Meu Deus do céu. Cadê? Esse pinguim. Tá aqui, né? Aqui, ó. Tá com uma diária aqui. Não suspeito. Vamos ver. O que eu tenho que fazer? Vou botar dev-mon suspeito. Bom, deve ter uns dev-mon aqui no mapa. Vamos lá ver. Já tenho uns picos dev-mon aqui. Já vou aproveitar. Esse pico dev-mon é da quest também. Matar 10 só. É normal. Vou entregar a guacha agora. Bom, o outro pinguim estava onde mesmo? Ah, é. Snow. Então, o outro pinguim snow. Cadê? Snow, snow, snow. Não, podia botar tudo em date, mas não. É para usar o jumpbuster. Meu Deus. Andar pelo mapa inteiro agora. Dá um rolezinho de cria. Ganha pegadas, tá? Acredito que vai dropar todos os gizmões. Essa brincadeira aqui. Vamos ver. É. Vou pegar 20 itens do chão aqui, ó. Rapidinho. Isso. Amo a meia de papai noel de drop aí, ó. Bom, completei a quest aqui. Eu achei que os itens eram 100% de drop. Não são 100%. Demora até um pouquinho para dropar. Ou eu tive má sorte. Eu não sei dizer ao certo para vocês. Mas já acabei aqui. Vamos aqui entregar a quest. Vamos aí. Cadê? A quest completa. Beleza. Vamos para o dates agora. Tem um outro evento rolando aqui, ó. Que é do Roto e do papai noel. Você vem no NPC aqui do papai noel. Você pega a quest. Você também tem aqui a fabricação de itens deles, ó. Como vocês podem estar vendo aqui. O cartão de natal. Que é a recompensa dessa quest que eu acabei de pegar aqui. Você consegue pegar algumas coisas. Você pode pegar de mão nível 5. Você pode pegar um título. Esse título aqui. Segundo o patch note. Dá mais 5% de dano em skill de gelo. E mais 500 de HP. Aí você pode pegar um de mão 5, 5 aqui também. A sua escolha. Isso aqui é bem interessante. Gostei bastante. E quando você falar com o papai noel. Ele vai pedir para você pegar as meias de natal. Que eu já estava dropando lá, ó. Eu estava matando e pegando as meias de natal. Ela dropa independentemente de você estar com a quest ou não. Eu já estava com 17. E você precisa de 20 para completar a quest. Então, acho que eu vou terminar de dropar isso aqui, né. Vamos lá. Eu vou terminar de dropar. Rapidinho. Entregamos a quest para o Roldo. E pronto. Temos um passe aqui para a DG do papai noel. Falar com ele. Vamos entrar no DG dele. Não tinha nenhuma aqui dentro, né. Não. Vamos lá. Tô um. Acabou tudo aqui dentro. É, basicamente, galera. Isso aqui é o seguinte. Eu dropei aqui 5 caixas de buff aleatório, né. Tem 3 tipos de monstros que podem vir. Vocês vieram que é a árvore, a caixa e a máquina. A máquina vem um cartão de natal. É, as caixas vem fruta deusa e a árvore vem o caixa de buff aleatório. Vou até abrir tudo aqui logo. É uma coisa que a gente nunca vai reclamar de buff, né. De graça. Tem essa na testa. Já pode pegar isso aí. E com o cartão de natal que você dropa ali da máquina de verde, você consegue estar trocando aqui no NPC do Rudolf, que nem eu mostrei para vocês, por itens, ok. Enfim, de evento foi isso. Não tem lá muita coisa. Ah, Rio, aqui o Zap. Como é que tá? Bom, sinceramente, tem nada de bom aqui no Zap. Tirar as OCS. Então, F. Bom, isso aí na minha opinião, né. Tem um negócio de miaga de chiclon aqui, mas... Nada demais. Opa, e hoje tem França e Marrocos. Hoje tem França e Marrocos. Então, não esqueça de vir aqui na Estrela Bet fazer a sua fezinha. Na descrição aí tem o link do França e Marrocos. Lembrando que, lembrando que, no seu primeiro depósito, ele é dobrado. Isso mesmo. Se for botar R$50, ele vai para R$100. Então, se você aproveitava. Tem aqui, ó, as estatísticas do jogo. Vamos ver o que eu vou fazer. Vou fazer uma fezinha aqui. Vou fazer uma múltipla. Calma aí. Como vocês estão vendo aí, já foi minha fezinha aí no Marrocos. Eu acho que ele que vai se qualificar. Não sei de qual forma, tá. Postei R$200 aí para receber R$790 de volta. Caso você queira fazer a sua fezinha também. Tem aí, aqui, ó. Tem aqui, ó, o meu QR Code. Você pode apontar o celular aí para você fazer a sua fezinha. Lembrando, o primeiro depósito, ele é dobrado. O link está aí na descrição. E aqui, na Estrela Bet, você não tem só a aposta esportiva. Você também tem Mine. Você tem Double. Você tem Crash. Tem vários outros tipos de jogos para você se divertir. Lembrando, acima de 18 anos, hein? Por favor. Espero aí que vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem assistiu. Tamo junto. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Tenha falado sobre tudo. Lembrando que final de semana aí, é ficar alugado 4 horas. Você vai ganhar uma caixa de Jigicool de habilidade aleatória. Beleza? Então, é isso. Ah, e lembrando, o Gelo Ártico que você dropa das Quests, esses três Gelo Árticos aqui, você pode estar sendo feito aqui no Shaquimun. Vocês estão vendo aqui, ó. Você pode estar tentando evoluir ele. Tem 60% de chance. Né? Você está vendo que tem até o level 9. Você vai evoluindo ele. E aí, você vai trocando por item aqui, ó. Se você evoluir até o level 6, você já consegue 5.000. Eustase. Beleza? Então, você consegue 3 desse aqui por dia. Vai que você tem sorte, né? Eu ainda vou tentar, porque eu não tenho sorte. Bom, se você gostou, deixa o like aí. Se você não for inscrito, por favor, se inscreve no canal aí. Tamo junto. Falou. Valeu e até mais.